Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Tietchan mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Nenatas no Taisai Guerra Sim, estamos em mais um vídeo de Nenatas no Taisai Guerra E se você gosta dessa série, já deixa o seu like, que isso daí me motiva, eu tô participando de cada vez mais guerras E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia Meio dia, 3 horas da tarde, 7 horas da noite, tamo postando 3 vídeos todos os dias, galera, sim, todos os dias E bom, o último vídeo eu fiz com o título pra brincar, pra zoar, tava com saudade de nenê, eu falo, né Eu vi que vocês deram risada, umas pessoas ficam brava, eu não fico brava, é brincadeira E beleza, vamos parar de enrolação, galera, vamos parar de enrolação, porque eu farmei por alguns tempos, mano Foi uns 15 minutos e essa ano tá muito fácil E hoje, finalmente, eu quero tá fazendo esse modo aqui, beleza? Vai ser bem fácil, mano, vai ser tipo muito fácil eu tá fazendo esse modo, tá ligado? Porque, cara, a única coisa que eu preciso tá fazendo vai ser o reifada, tá ligado? E nem é tão difícil eu tá fazendo o reifada, mano Então, mano, eu vou tá pegando aqui pra ver se eu consigo tá fazendo o reifada Eu acho que eu vou usar esse e no máximo isso e já guarda, beleza? E vamos tá fazendo aqui o reifada Porque fazendo o reifada, galera, velho, eu vou tá conseguindo fazer essas coisas aqui Bom, fada, fada, falta o quê? Ah, beleza, qual é esse? Hum, asa, agora eu consigo, beleza? E vamos lá, fada, beleza, tô de reifada, galera Rei e fada, pega esse daqui que eu vou... Tá, vamos guardar esse daqui? Tá, guarda, guarda, guarda Vou usar esse, esse, esse E o que mais? Eu acho que deidade, né, galera? E a deidade? Vamos ver se eu consigo fazer, velho Vamos ver se eu consigo fazer Tantantantã O que que tá faltando? Oxi, mas eu peguei deidade Ah, tá Vamos lá Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tá faltando os... Tá faltando os negócios, galera Calma Meu Deus, mano, rápido, rápido, rápido Que eu tô com pressa Deixa eu ver se é desse Não, não O que que tá faltando? Oxi, mas a deidade eu já pego Calma Pronto, galera Ah, eu tô muito enrolado, velho A pressa é inimiga da perfeição Beleza Fiz, consegui fazer Agora pega isso que é muito fácil fazer esse Caraca Antes que falem, galera É muito, muito fácil fazer É só você juntar o asa deusa com o pecado do orgulho, mano Que eu fiz no último vídeo aí Pra quem viu Viu O que que falta? Ah, daqueles lá Desses aqui, galera Pronto Eu tenho o modo mais forte da Adam O segundo modo mais forte da Adam, né? Eu não vou estar usando ele hoje Por quê? Porque eu quero fazer o modo mais forte, galera O modo mais forte são os mandamentos Então eu tenho que fazer todos os mandamentos, galera São três São seis mandamentos ao total Vamos ver se eu juntar aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis É, são seis mandamentos ao total, velho É, galera É a caminhadinha pra fazer os mandamentos, viu? É uma caminhadinha Mas na real dá, velho Se eu falar Dá pra fazer muito, velho Vamos estar guardando aqui as lucks E vamos estar fazendo os mandamentos, galera O que que falta pra eu estar fazendo o mandamento? Ah, é desse chakra, galera Não, chakra não, né? Dessa mana, velho Beleza Vamos estar fazendo aqui os mandamentos É tipo, a mana é dessa daqui, rapaziada Boa É dessa mana aqui Agora eu guardo Guardo isso E guardo isso Tá bom? Tá guardando só essa daqui Cara, eu não sei nem que eu posso pegar Vamos pegar o peitoral Safe Tô bem tranquilo Beleza Vamos estar fazendo os mandamentos, tá? Fiz um mandamento Vamos estar guardando esse daqui também Um mandamento Qual eu fiz? Eu fiz o do Arthur C1 Fiz o meu Beleza Fiz esse daqui agora Nice Qual eu fiz? Eu fiz o do Herbert Beleza Parei no do Herbert Vamos lá Esse daqui Esse Esse Pronto Todos os mandamentos, galera E falta qual? Falta só Mano Três tecaus, galera Um eu já tenho Três tecaus Um eu já tenho Pronto Agora é só pegar isso Tá, galera Não vai ser tão difícil, mano Eu acho que no próximo episódio Eu apareço com desse, velho Não vai ser tão difícil, rapaziada Um, dois, três, quatro, cinco Seis Pronto No meu próximo episódio Eu vou aparecer com esse Nossa, é muito fácil, galera É muito fácil Mano, meu Deus É muito fácil Bom, eu posso estar usando esse, né, galera Que é bem fácil Hoje eu posso estar usando esse T1 aqui Beleza Mas vamos abrir algumas Lucky Block Pra ser sincera Vamos abrir umas Lucky Block Tira isso daqui E safe, galera Toma aqui Nice Beleza Vamos abrir Lucky Block, rapaziada Vamos abrir Lucky Block Nada de importante Nada de importante Mano Hoje a gente não pode enrolar Tá ligado, rapaziada? Hoje a gente não pode enrolar Hoje eu quero farmar Quero fazer kill E é isso, rapaziada Só não quero encontrar, mano Com o Inê, velho Se eu encontrar com o Inê Vai ser bem triste Na real, mano Se eu encontrar Eu encontrei, tá ligado? Não vai ter muito o que eu fazer E é isso, rapaziada Eu não vou usar minhas cap Eu vou guardar minhas cap E beleza, mano Nossa senhora, velho Mano, eu tô com azar Nessas Lucky Block Pra quem fala que eu tenho sorte, filho Nessa daqui eu tô com azar, hein, galera Mas eu tô com muito azar, mano Muito azar Cara, e se eu morrer, rapaziada Eu vou farmar já, tá ligado? É ir pra farmar, velho Não ligo É ir farmar, velho Calma, joga isso aqui fora Quanto de dano? 8 de dano Beleza Tá, joga fora Joga fora Beleza Isso daqui que vai vir cap, né? Tá bom, viu? Achei que ia vir cap Mano, 10 de dano, rapaziada Caraca, 10 de dano, velho É Não tem muita coisa que eu tô fazendo, rapaziada Não tem muita coisa, mano Vamos tá colocando isso Vamos tá colocando isso Vamos tá colocando A bota não precisa PVP on E aqui, rapaziada Pronto Não tem muita coisa que eu tô fazendo, galera Stode T1, velho Nossa, não tem nada de vir do T1, velho Nossa, não tem nada de vir do T1, velho Nossa, nada Eu achei que ia ter mais coisa de vida, mano Nossa, não tem nada de vida Acho que a Deidade é mais forte que isso, velho A Deidade eu acho que é mais forte do que esse T1, velho Nossa, mano Tem uns T1 aqui correndo Mano É bom pegar resto, né? Deixa eu ver O que que é isso? É o Reverse Eles tão voando por quê? Nossa Já fui eu Nossa 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 Eu fui de base, mano Nossa Mas eu fui muito de base, mano Tá prelando em um tapa Mano, foi dois tapas, velho Foi dois tapas, velho Mano, eu posso tá usando aquele modo caos, mano Eu posso tá usando muito ele, velho Tá, vamos ver se meu T1 vai tá aqui Se não, não vai dar graça o PVP, velho Pronto, vamos tá pegando Mas óbvio que não vai tá aqui Óbvio, o menino é bobo Óbvio, óbvio que nem ela tá aqui Óbvio Nossa, aqui é a base, né? E a vontade de tacar fogo, velho Mano Vai que, né? Vai que, né? Tá, se eu entregar também, galera Não tem problema Hum Que eu não tenho maçã Eu não tenho maçã, velho É Ué Ainda bem que eu não peguei Beleza Tá, ainda bem que eu não peguei Que eu não tenho maçã Ah, vamos abrir luck, né, mano Vamos abrir luck Cara, esse guerra eu tô com muito azar, mano Ô guerra pra eu ter azar, hein, rapaziada Puta, mano Que guerra pra eu ter azar, velho Mano, eu acho que eu já vou começar a preparar as coisas pro outro Teuan, tá ligado? Acho que eu vou preparar já as coisas, rapaziada Mano, dá pra eu começar a preparar as coisas, né, velho Eu tô abrindo minha mente agora, velho Dá pra eu começar a preparar minhas coisas, velho Se eu começar a preparar minhas coisas Pode dar muito bom, velho Pode dar muito bom mesmo Porque, tipo, a deidade eu tenho Beleza, peguei maçã normal A deidade eu tenho, rapaziada Tá, afiação Beleza, pega isso Mano, ainda bem que eu não peguei o modo, velho Ainda bem que eu não peguei o modo, velho Beleza Vamos tá guardando aqui a maçã Ó, porque, ó Vamos tá olhando aqui Pra fazer o caos Eu preciso do cat, não é? Beleza E pra fazer o cat O cat é deidade e rei demônio É bem tranquilo, mano É bem tranquilo Então eu vou precisar do rei vampiro E do rei fada, rei demônio Tá, mano, é bem tranquilo, galera Nossa, é muito tranquilo, mano Mano, é muito de boa Pra eu tá conseguindo fazer É bem tranquilo Porque, ó Eu já tenho o rei vampiro, certo? Eu vou precisar só de mais um rei fada, velho Fazendo o rei fada Se eu fazer o rei fada Eu vou tá conseguindo... Mano, é É o rei fada É o rei fada Porque pra fazer o rei demônio É muito suave, mano Agora que eu já tenho esse modo É muito, mano É muito suave É muito suave É eu fazer o rei fada Mano, é isso É isso É isso É isso, galera Transcendi agora, mano Transcendi demais, mano Aí eu derrotar algumas fadas Tá ligado? Pior que eu tô sem modo algum, né, velho É bom eu pegar o modo, velho Marca vampiro Vamos pegar essa marca vampira aqui Que eu acho que ela voa, né? Ela voa Beleza, marca vampiro, velho Bom Vai ser derrotar algumas fadas Só achar algumas fadas Que eu vou precisar Essa armadura aqui vai ser útil Tá Aqui, ó Já nem preciso mais, eu acho Ou vou precisar, né? Também não sei Tá Mas se precisar já tem aqui, ó Derrotar a fada Safe Derrotando fada Mano, que tranquilo, velho Que tranquilo Achei que ia ser mais difícil, velho Que tranquilo, galera Mas, mano Tá Nossa Bem de boa, rapaziada Bem de boa, mano Bem de boa Derrota Eu faço esse daqui Faço esse daqui Beleza Agora faz a asa A asa precisa já do outro, né Do gordinho, rapaziada Pega Dez gordinho Beleza Aí eu faço a asa Agora faz aqui, ó Rei fada Ah Beleza Eu já nem sei o que é isso, mano Mano Tá de cat Tá de cat, velho Tá de cat Que vontade De usar o tecaus, né, mano Que vontade De usar o tecaus Acho que isso aqui Vamos ver se eu pegar o restinho, velho O mineiro provavelmente Vai ir atrás desse doido Tá de cat, mano Ah, galera Na real Eu não vou desfocar não, rapaziada Eu não vou me desfocar não, velho Tá ligado? Não vou ser burro não, rapaziada Vou ser burro não O bagulho vai ser Tira esse Vai, 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 vai Mano, se alguém ver isso daqui Lascou Se alguém ver isso daqui Lascou Vai, tio Pronto, ninguém viu Pronto Toma aqui Pronto Nossa, eu tinha no baú, velho Rei fada Pronto Pega esse Tá Tô de rei fada Beleza Rei fada Tá, guarda Rei fada Cat Rei fada Cat Deidade E vai faltar o rei demônio, né Eu acho que vai faltar outra deidade Mano, é bom fazer outra deidade A reversa apertando Mano, é bom tirar pvp, né, velho É bom tirar pvp também, né, galera Também não vamos ficar aqui só figurantando, né, velho É bom tirar um pvp, mano Que que é isso aqui? Qual marca é essa? Isso aqui é a asa, né Mano, eu vou ver os modos que dá pra juntar, tá ligado? Que nem deve ser um pouco forte, mano Não é possível, mano Não ser forte Deixa eu ver Mano, deve ser um pouco forte, velho Ó, deve ser um pouco forte, mano Deixa eu ver Ah, as graças Calma Cara Deve ser um pouco forte isso Isso deve ser um pouco forte, velho Não é possível não ser, tá ligado? Não é possível não ser, velho Mano, não é possível, velho Tipo, de verdade, galera Beleza Eu vou tentar fazer, mano Eu vou tentar fazer, rapaziada Eu tenho que então levar um vampiro Beleza, vampiro eu já achei Boa Mano, é que nessa e nem ficou Mano, eu que entrei um episódio atrasado, rapaziada Esse um episódio atrasado fez eu me atrasar todo, mano Esse um episódio atrasado fez eu me atrasar por inteiro, galera Por inteiro, mano Um episódio atrasado, galera Um só, mano Um episódio atrasado fez eu atrasar por inteiro, velho Eu tenho certeza que se eu pegar aquele modo Ele vai vir pra cima de mim, mano Certeza Pra você ver, mano Um episódio atrasado, mano Isso aqui é triste, velho Isso aqui é muito triste, mano Tá, não tem mob por aqui É o Eni ali, né Mano, olha o Eni Mano E a vontade que eu tô de pegar ali por trás O que o Veneno tem? Nossa, e a vontade que eu tô, mano O que ele tá fazendo? Tá craftando Véi Calma Se eu achar um Ender Chest Eu tento, velho Quanto de dano dá pra minha espada? Seis Oito Beleza Mas eu acho que não vai dar dano, velho Eu não sei se vai dar dano Mas se eu ver que ele já tá ligeiro, tá ligado? Vou equipar por cima Mas se eu ver que ele já tá ligeiro Beleza Ah, um golpe, mano Um golpe Um tapa Nossa Um tapa, velho Nossa Nossa Um tapa Jesus Jesus Foi, mano Um tapa, velho Um tapa, velho Nossa Caraca Caraca Mano, o bom é que eu tô bem tranquilo que eu consigo fazer de novo essas fitas, tá ligado? Eu tô bem tranquilo, mas mano Um tapa, velho Caraca, mano Um tapa, velho Um tapa, velho Um tapa Um tapa O bom é que eu tô muito próximo de fazer isso também Eu perdi meu caos? Perdi, mas eu já tenho outro caos, tá ligado? Tudo bem Tudo bem, eu já ia tá conseguindo fazer Esse modo Ia praticamente faltar um Acho que no próximo episódio Eu consigo tá fazendo um ou dois, velho Tá muito fácil Mano, tá muito fácil Tá muito fácil Tá muito fácil Se eu parar e focar, eu consigo Tá muito fácil Tá muito Mano, tá muito fácil Tá muito fácil Tá muito fácil Tá muito fácil Tá, mano Tá muito fácil Tá fácil demais, galera Caraca, velho Tá fácil demais, galera Caraca Tá muito fácil, velho Nossa, velho Tá muito fácil, velho Eu acho que eu vou fazer também, galera Eu acho que eu vou fazer também, velho Papo reto Eu vou farmar, velho Acho que o melhor se fazer agora Vai ser farmar Vocês viram Mano, um minuto Mano Caraca, velho Foi um tapa, velho Um tapa, mano Um tapa Um tapa, velho Mano, eu vou fazer muito esse modo Tá ligado? Cara Só pro vídeo não ficar zoado Vamos tirar um pvp com o veneno Nossa, tô sem armadura Se eu for também vai ficar muito triste Pro meu vídeo, velho Beleza Tá, tô com o bando pelo menos É nice Matei o veneno Nice Não tô dando pão pra ele Nossa Vou continuar formando, velho Ai, velho Vou continuar muito formando aqui, velho O bando Vou falar Ai, velho Nossa, mano Eu não sei nem o que o veneno tinha, velho Nossa, velho Tá Ah, eu nem peguei, mano O que ele tinha Beleza Mais um pvpzinho Vamos ver quem É o reverse agora, velho Nossa Eu tô ansioso pra esse pvp, velho Beleza Cadê? Ele aí Então vai, então Não sei qual é esse modo dele Mas dá dano Eu acho que eu vou perder Esse modo dele dá muito dano Dá muito dano Eu não sei qual é esse modo Ai Ah, perdi Ah, perdi Que modo era esse Ainda bem que eu guardei minhas coisas Ah, perdi, mano Ainda bem que se Ainda bem que eu consegui guardar minhas coisas, velho Caraca, velho Mano, boa, boa, boa É, não tem Não vai mudar muita coisa Ah Nice Era bem mais forte que o meu O dele era todos os pecados juntos Bom, eu vou farmar mais, né, rapaziada É o jeito Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Porque agora eu vou ficar farmando que nem doido Eu acho que vai ter mais, tipo, uns 15 minutos aqui no servidor 20 Então eu vou ficar usando tudo esse tempo pra farmar Eu acho que pro vídeo não vai ficar tão legal Mas vocês vão ver a minha espada amanhã Essa daqui gastada, velho, velho Vai tá muito gastada Porque eu vou tá farmando que nem doido, mano Eu vou tá farmando demais Então é isso, galera Tamo junto Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis